No Pensando em Cinema de hoje, um clássico Rei Leão. Olá, amigo Cinef, tudo bem? O Rei Leão chega ao circuito amanhã e é mais um desenho da Disney que recebe a sua versão live action, apesar que todos os animais foram feitos em computação gráfica. A história é a mesma da animação. O leãozinho Simba adora o seu pai Mufasa e leva a sério seu destino de chegar ao trono quando crescer. Scar, irmão de Mufasa e antigo herdeiro do trono, tem seus planos. E com isso, a batalha pelo trono é marcada por traição, tragédia e drama, que resulta no exílio de Simba. Com a ajuda de novos amigos, Simba terá que descobrir como crescer e recuperar o que é seu por direito. Essa nova versão do Rei Leão é mais do mesmo e é indicada para os fãs do desenho. Apesar de seguir o mesmo caminho da animação, a tentativa de criar os animais em computação gráfica não funcionou. Ficou tudo muito arcial e sem vida. E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema.